As obras de recapeamento asfáltico continuam em ritmo acelerado em Caratinga. A previsão desta sexta-feira é a conclusão aqui da Rua Lamartine, conforme falou pra gente aqui o José Geraldo, diretor do Departamento de Trânsito. Finalizando aqui, qual é o cronograma, Zé? Bom dia. Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos os nossos telespectadores aí. Houve um pequeno atraso ontem, nós já éramos ter concluído a Rua Lamartine, mas agora cedo ainda vamos conseguir concluir. Já entrando na Rua dos Operários, até antes do almoço mesmo. Já está preparado o solo ali na Rua dos Operários, onde foi retirado aquele calçamento. Então, terminando, já estão entrando, pedimos quem já estiver aí nos ouvindo, para já retirar os veículos, que a intenção é de fazer a Rua dos Operários hoje ainda. Então, ritmo acelerado, como você disse no início, não está parando as obras, nós estamos fazendo o máximo possível para não atrasar o cronograma, que tão somente termina a Rua dos Operários, nós já vamos pegar a Pá de Vigilato e a Enertino Gomes da Costa. Vamos ver se a gente consegue fazer o mais rápido possível, que são entradas na cidade. Então, nós temos que procurar liberar de forma mais rápida. Geraldo, só para destacar, tem muitas pessoas perguntando, né? Ao todo, são 43 ruas em Caratinga que serão recapeadas. Recapeadas. Previsão ainda para o bairro Santa Cruz, diversos bairros da cidade ainda receberão também os profissionais, né? Sim, sim. Nós temos o bairro Esplanada, que também vai ser contemplado com duas ruas, que é a Manoel Gonçalves de Castro e a Rua Francisco Vítio de Assis, a nossa Rua dos Cavacos. E, pelo que eu estava conversando agora com o encarregado, vai fazer primeiro a Francisco Vítio de Assis. Ela é uma rua que tem uma extensão bem longa, né? Então, logo depois, eles vão dar uma pausa, que já vai dar mais 30 dias, que já estão direto nessa obra, fora de casa. Eles devem dar uma descansada, já pegar a Manoel Gonçalves de Castro, correto? Mas, tudo o que está sendo feito, como a gente vem dizendo, com o maior critério em termos de acertar o serviço, está saindo um serviço muito bem feito, é um serviço que a gente disse que é um serviço de excelência. Então, tudo isso, Lucas, é para o melhor, para a Caratinga. A obra veio no momento certo, foi uma obra, está sendo uma obra maravilhosa. Todos que estão passando, estão elogiando a administração atual. E quem não viu ainda, vem de perto para ver, né? O serviço está sendo executado. Muito bem, obrigado mais uma vez pela participação, José Geraldo, diretor do Departamento de Trânsito. E como nós já noticiamos aqui, o barulho é muito alto das máquinas. Por isso, olha só, a atenção dos pedestres, condutores, deve ser redobrada para evitar possíveis acidentes. E o cronograma também destas obras, você pode conferir através das redes sociais da TV Sistec. Como eu disse agora há pouco, ao todo, 43 ruas e avenidas de Caratinga serão recapeadas. Voltamos aos estúdios.